O sujeito que matou aquela torcedora aqui em um jogo entre Palmeiras e Flamengo, o cara está preso, recebendo uma baita de uma grana e até uma gratificação e um prêmio. Sei lá porquê que ele recebeu o prêmio. Será que é prêmio para matar os outros? Acho que não. O cara está preso, recebendo uma grana e o principal suspeito definido pela doutora Ivalda como o sujeito que matou aquela palmeirense jogando uma garrafa. E esse cara continua ganhando uma grana da Prefeitura do Rio. É isso mesmo, Clara Nery? É isso mesmo, Datena, Jonathan Messias, ele está preso há quase seis meses, mas continua recebendo normalmente o salário dele, claro que com um certo desconto porque ele está preso, mas continua recebendo salário. E o que mais chamou atenção é que em um dos meses ele chegou a receber, além do salário, essa premiação por bom comportamento na época que ele ainda atuava como diretor em uma escola municipal. Premiação essa aí de mais de sete mil reais, mais o salário dele. Para a gente ter uma ideia, ele está preso há seis meses, ele já embolsou aí dos cofres públicos quase vinte e quatro mil reais. A gente entrou em contato também com a Secretaria Municipal de Educação, que informou que já tinha pedido a suspensão do salário dele, mas não justificou. A gente rebateu perguntando então por que ele continuava recebendo, mas a gente ainda não teve o retorno da Secretaria Municipal de Educação. O cenário então é esse agora, Datena. E relembrando que a Justiça de São Paulo já marcou a audiência de instrução. A gente pensaria, um cara desse ele devia ter sido mandado embora da Prefeitura. Aí você vai falar, mas o caso não está transitado e julgado. Ele pode ser considerado inocente no final do processo. Bom, está tudo certo. Mas enquanto ele não é considerado inocente, não é verdade? Ele deveria ter o seu salário depositado em juízo. Porque depois, se ele for culpado, ele não poderia receber o salário. É o fim do mundo. O cara que é o suspeito de matar uma moça num jogo entre Palmeiras e Flamengo, que é um caso dos mais conhecidos no Brasil, e o cara recebendo até gratificação preso. É uma moleza o cara ser preso no Brasil pelo jeito aí. Fim do mundo, recebendo uma baita de uma grana e com gratificação. Me ajuda aí, ó. Vamos ver a reportagem que é feita pela nossa excelente Clara Neri. Põe na tela o Claudinho Gigante. Jonathan Messias Santos da Silva, de 34 anos, está preso desde julho do ano passado pela morte da palmeirense Gabriela Neri, de 23 anos. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, ele é o homem que aparece em um vídeo atirando uma garrafa de cerveja entre os tapumes que separavam as torcidas durante uma briga. Gabriela morreu um dia após ser atingido no pescoço. Jonathan é servidor concursado da prefeitura e, desde que foi detido, já recebeu mais de 20 mil reais dos cofres públicos. O torcedor do Flamengo atuava como diretor adjunto e professor em uma escola municipal na Zona Oeste. Segundo o portal da Transparência da Prefeitura, o salário bruto de Jonathan é de pouco mais de 6 mil reais. No entanto, desde quando foi preso, ele tem um desconto de cerca de 2 mil reais mensais por causa da reclusão. Da Atena, já em outubro do ano passado, ele também recebeu um prêmio por bom desempenho. Naquele mês, ele embolsou 7.021 reais, além do salário. O benefício foi pago três meses após sua prisão. A defesa do servidor informou que o seu cliente continua negando o crime. Ainda de acordo com a advogada Caroline Dias, o professor tem o direito de receber o salário, já que não há condenação transitada e julgada. No final do ano, a defesa de Jonathan Messias entrou com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, pedindo para ele responder em liberdade. A Justiça de São Paulo já marcou a primeira audiência de julgamento e instrução, onde será decidido se o professor irá ou não à júri popular. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que, na ocasião da prisão do servidor Jonathan, foi solicitada a suspensão do seu salário. A pasta ainda destacou que, em relação ao valor da bonificação, refere-se ao acordo de resultados do período trabalhado no ano anterior. Além disso, a Secretaria de Educação não informou sobre a abertura do serviço.